Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de React. Já se inscreveu? Ainda não? Vou dar um tempinho pra vocês aí. Pronto, esse botãozinho vermelho, isso. Rapidinho, não dói, não paga, rapidinho. Tá ótimo, obrigada. Agora vamos continuar a maratona Festival da Canção E o próximo competidor é o Judas. Então, bora assistir. Se inscreve! Passo entre os teus e se queres respostas para os teus porquês Sou bem mais que a forma como tu me fez ou não Nunca fiz questão de ser mais do que alguém Mas no meu registro escolho o que lá vem Se um e zero é tudo aquilo que tu lês Cabe pouco de arco-íris no que Vez ou não 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 Bom, eu achei a batida na música foda. Quando começou a música eu falei Nossa, vai vir um musicão agora Mas eu acho que o começo Me deixou com uma expectativa muito lá em cima E aí depois, como o refrão era muito repetitivo Eu fiquei um pouquinho entediada Não que a música seja ruim, a música é legal Só que o refrão eu achei muito repetitivo E aí fica um negócio meio, sabe, chatinho Mas a batida da música é incrível Gostei muito, muito, muito do som Mas talvez a letra não tenha me empolgado tanto E é isso, o que vocês acharam dessa? Me contem aí nos comentários Me contem qual é o favorito de vocês E vamos ao próximo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo Beijo!